Tenha uma chuva de bênção diária em sua vida Meditando comigo o Evangelho do Dia No Instagram, Face, Padre Alberto Gambarini No canal Encontro com Cristo no Youtube, no Spotify Sua vida vai mudar Para nós católicos, o mês de junho é todo especial Porque é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus Que arde de amor por nós Mas também estaremos celebrando a festa de Corpus Christi A Eucaristia, fonte de vida do cristão Livro O Milagre da Eucaristia para você Mais mês do coração de Jesus E grátis, cinco orações do Sagrado Coração De Jesus Adquira esta promoção com 30% de desconto Somente este mês Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Para 0-OPERADORA-11-4667-4353 Ou entre no site Loja-encontrocomcristo.com.br O Sagrado Coração de Jesus Derrame graças especiais sobre você Olá, você deseja ser forte espiritualmente? Você deseja ter a experiência de Deus na alegria e também nas dificuldades para não desistir da sua fé? Então você precisa descobrir a importância da oração Mas a oração onde você crê que você está junto de Deus Ele está junto de você e Ele jamais se afasta de você Levante a sua mão Olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus Eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecirica da Serra São Paulo São Gregório Magno ensina Para mim não é sábio Quem é sábio apenas nas palavras Senão quem é sábio nos feitos Peçamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Uma das primeiras vezes que eu fui à Terra Santa Quando estava subindo para entrar na sala do cenáculo Meu coração se inundou de alegria De louvor De agradecimento Porque naquela sala O Espírito Santo foi derramado Sobre todas as 120 pessoas que estavam ali reunidas Entre elas A doce Virgem Maria O barulho O vento As línguas de fogo E lá se diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo De um modo contagiante E eu lembro Que eu louvava no meu coração Ao Deus Todo-Poderoso Pelo privilégio de ter entrado ali Mas por quê? Porque eu há muito tempo estava experimentando esta ação do Espírito Como Paulo diz em Romanos 8, 26 O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza Porque não sabemos o que devemos pedir Nem orar como convém Mas o Espírito mesmo intercede por nós Com gemidos Inefáveis Que palavra estupenda Primeiro Paulo diz O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza Porque nós não sabemos orar como convém Isto significa Peça ao Espírito Santo Para que inspire a sua oração Para que ore em você E lembre-se sempre Você é morada do Espírito Santo Você o recebeu Na graça do seu batismo E você todos os dias Pode ter a mesma experiência Daquela sala do cenáculo Daquelas 120 pessoas A mesma experiência da Virgem Maria Quando nós aprendemos a deixar o Espírito Santo agir Nós descobrimos a verdade De que Ele em nós Derrama as graças do céu Pai maravilhoso Quantas vezes dizemos Que não sabemos orar Quantas vezes Nós abandonamos A oração Dá-nos a graça De aprender todos os dias A pedir O auxílio do Espírito Santo Porque assim nós seremos Preenchidos com o teu amor E receberemos As tuas bênçãos Creia O Espírito Santo Em você Quer confirmar A fé viva Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Eu tenho um pedido Todo especial Para você Meu filho E minha filha espiritual Neste tempo de pandemia Nós estamos tendo Um problema sério Que muitos Dos nossos colaboradores Não estão recebendo As suas cartas E tivemos Uma diminuição Grave De doações É por isso Que eu venho pedir Como pai espiritual Para você Se for possível Uma doação Para o programa Encontro com Cristo E você Que recebeu A minha cartinha Também se puder Faça Uma doação Extra O programa Encontro com Cristo Que sempre tem ajudado você Precisa Da sua Ajuda Para fazer a sua Doação extra É muito fácil Se você recebeu A cartinha mensal Do programa Encontro com Cristo Na parte de cima Vem o boleto De doação extra E na parte de baixo O boleto De doação mensal Caso não recebeu A carta Ou ainda não é sócio E mesmo assim Quer ajudar o programa Fique tranquilo Pois existem Várias maneiras De fazer a sua doação Ligue de segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre agora No nosso site Encontrocomcristo.com.br Erre o sagrado coração Faça jorrar a chama do seu amor Em sua vida A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que estão tomando remédios Ou tem parentes e amigos nesta situação Vamos pedir que Deus faça com que os remédios sejam eficazes e tragam a saúde Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres entrando em sua capela Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora vamos pedir a benção da água Para que tomando com os remédios Seja fonte de cura para a nossa vida Deus maravilhoso e Deus bendito O teu filho Jesus Cristo prometeu Imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Que esta água receba a benção Para se tornar um medicamento espiritual Para trazer a saúde para os teus filhos Amém Beba um pouco desta água E depois vá tomando com os seus remédios E também dando para os enfermos Receba agora a benção de Deus Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Derrame a benção da saúde Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria A mensagem do programa de hoje Falou ao seu coração Então, ajude-me a manter o programa no ar Use o QR Code ou o telefone Vamos nos tornar parceiros das bênçãos de Jesus Para o Brasil Obrigado Aqui é seu lugar Encontro com Cristo